Foi o Capão Tuká que produziu essa, pai? Então dá uma caneta de ouro pra ele Que joga com veterano, é esperta mas eu sou mais Tem gravidade em si pra aposentar no espólio Cara de safada, carraba toda empinada As outras não foi chorando, tô aguentando a risada Tão sorriso e faz a voz, foquei, foquei no seu rosto Pra gravar só na memória, ela me chupa no gostoso Tão sorriso e faz a voz, foquei, foquei no seu rosto Pra gravar só na memória, ela me chupa no gostoso Tão sorriso e faz a voz, foquei, foquei no seu rosto Pra gravar só na memória, ela me chupa no gostoso Tão sorriso e faz a voz, foquei, foquei no seu rosto Pra gravar só na memória, ela me chupa no gostoso Foi o Capão Tuká que produziu essa, pai? Então dá uma caneta de ouro pra ele Pra gravar só na memória, ela me chupa no seu rosto Pra gravar só na memória, ela me chupa no seu rosto Pra gravar só na memória, ela me chupa no seu rosto